Considerada a maior cidade da África do Sul, Joanesburgo cedia a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. Com mais de 4 milhões de habitantes, a cidade é muitas vezes confundida com a capital do país, o que não é verdade. A África do Sul tem três capitais, uma para cada poder e nenhuma delas fica em Joanesburgo. A sede do Poder Executivo, de onde despacha o presidente Cyril Ramaphosa, por exemplo, é Pretória, que fica a cerca de 50 quilômetros de Joanesburgo. Separados por cerca de 7 mil quilômetros, Brasil e África do Sul têm economias em desenvolvimento e são líderes regionais, características que os ligam à Rússia, China e Índia. Unidos no BRICS, a ideia é buscar formas de vencer desafios comuns, como os de infraestrutura, que os separam dos países desenvolvidos. Mas, nas ruas de Joanesburgo, quando falamos em Brasil, a primeira lembrança que vem à mente dos sul-africanos não é BRICS, nem desafios em comum para o desenvolvimento sustentável, mas... Gol! Do Brasil. O Arli diz que tudo o que sabe sobre o Brasil é futebol. Alexis até brinca ao fazer referência às quedas do jogador Neymar na Copa do Mundo. A África do Sul sediou a Copa do Mundo de 2010. Além do futebol, o rugby é outro esporte bem popular aqui. Tema do filme Invictus, que contou como Nelson Mandela usou o esporte para reunificar o país após anos de apartheid, o regime que separava negros de brancos. Aliás, Nelson Mandela, morto em dezembro de 2013, aos 95 anos, é lembrado em todos os cantos de Joanesburgo. Esta estátua de Nelson Mandela fica na praça que também recebe o nome do líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. Madiba, como era chamado pelos sul-africanos, é um ícone global, reconhecido pela luta por direitos iguais e pelo papel decisivo na reunificação e na construção da democracia sul-africana. Em 2018, além de receber a cúpula do BRICS, a África do Sul comemora o centenário de nascimento de Nelson Mandela. Na mesma praça, esse monumento lembra a cela em que Mandela ficou preso por 27 anos. As relações entre Brasil e África do Sul passam por trocas comerciais e, neste quesito, a balança pende para o lado brasileiro. Em 2017, o Brasil exportou mais de 1,5 bilhão de dólares para o país e importou dos sul-africanos cerca de 490 milhões de dólares, saldo positivo para o Brasil de mais de 1 bilhão de dólares. Os produtos que o Brasil mais vendeu para os sul-africanos no ano passado foram carne de frango congelada, açúcar e tratores rodoviários. Já os produtos que o Brasil mais comprou dos sul-africanos foram um tipo de carvão mineral, paládio, que é um metal, e herbicidas. Miguel é chileno, mas mora no Brasil há 14 anos. De passeio na África do Sul, ele notou outras semelhanças com o Brasil. O povo é receptivo, muito simpático. Assim como eu fui acolhido no Brasil, estou sendo acolhido aqui também.